Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho e tudo de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal E meus amigos, a atualização de março está chegando, até porque nós estamos no último dia de fevereiro, ou seja, bem próximo aí E nós já temos novidades da próxima atualização Darian acabou de postar aqui uma preview, preview número 1 ou o primeiro sneak peek da próxima atualização Novos itens mágicos, desafios e muito mais Eu vou deixar o link do post do Darian aqui, caso você queira ver, foi lá no fórum Cara, tá lá, vamos falar aqui Chefes, saudações, o lançamento da primeira atualização de conteúdo de 2018 está a virar esquina Nós sabemos que você está entusiasmado com as próximas mudanças E queríamos compartilhar com você a primeira visualização do que está por vir Vamos lá, novos itens mágicos Nós temos 3 novos itens mágicos poderosos que te ajudarão a acelerar a progressão no Clash of Clans Confira estes novos itens mágicos que você pode ganhar durante os jogos de clãs ou durante eventos especiais Agora ficou bem claro que serão em jogos de clãs e nos eventos que também nós temos no jogo, beleza? E quais são aqui estes novos itens mágicos? O primeiro item mágico aqui são as runas de recurso Cara, são 5 tipos de runa de recurso Ouro, Elixir, Elixir Negro e Ouro da base do Construtor e Elixir da base do Construtor O que que essa runa faz, meus amigos? Ela simplesmente enche o seu depósito Ela enche o seu depósito desse determinado recurso, velho Olha, nossa, que lindo, cara Que lindo, que lindo, que lindo Beleza, o nosso segundo item mágico aqui Eu falei 5 mais 5 faz parte de um item mágico que são as runas, né? O nosso segundo item mágico aqui é a poção do Construtor Eu fiz um vídeo recentemente falando das ideias de vocês O cara que deixou essa ideia, cara Comenta aqui pra mim que eu vou dar um coraçãozinho, deixar fixado lá Pra mostrar que você é um cara de visão, meu brother Você é um cara de visão porque nós teremos a poção do Construtor Acelere o progresso de seus construtores na vila principal Quando você usa esta nova poção Cada uma dura uma hora Então pense bem para utilizá-los com sabedoria, cara Que doideira poção do Construtor Pelo jeito é que ela só funciona na vila principal Eu esperaria que fosse um pouquinho mais de tempo Mas beleza, cara, isso pode ser ajustado depois, né? Pra se ver que realmente vale a pena colocar um pouco mais de tempo aqui na poção do Construtor, beleza? Aí nós temos aqui o Anel dos Muros, cara As lendas falam de um item mágico tão potente que pode dobrar o espaço-tempo É o Anel dos Muros Olha só, cara, o Anel dos Muros é... que doideira Feito a partir de paredes de alto nível e comprimido num tamanho de um acessório Um anelzinho, né? A sua densidade realmente distorce em a passagem de tempo Um desses itens atualizará instantaneamente uma de suas paredes Ajudando você a construir rapidamente suas defesas Interessante é que vale aí um muro, cara Eu não sei como vai ser na base do Construtor Você vai pegar aquele muro inteiro, né? Que são cinco pedaços de muros na base do Construtor Mas aqui é um muro, então, cara Quando você tiver um, usa com sabedoria em muros de níveis altos, cara Interessante isso aqui, muito bacana E falando em jogos de clãs, meus amigos Tivemos aqui a inserção de alguns novos desafios O primeiro desafio é ganhar três estrelas contra um nível particular É isso mesmo, centro de vila nível 11, centro de vila nível 10 e etc O segundo desafio é ganhar cinco estrelas na batalha multiplayer lá na Liga Titã Isso aqui muito provavelmente vai te dar mais pontos aí durante os jogos de clãs Então quem tiver em Ligas Altas aí vai conseguir mais pontos, provavelmente Aqui também tem ganha estrelas em uma vila que tem um nível superior ao seu Ou seja, você é centro de vila nível 9 Pra você ganhar em vilas centro de vila nível 10 Ganha estrelas sem usar magias e heróis Ganha estrelas em batalhas na guerra de clãs Agora vai contar também Então você tem um ataque lá na guerra de clãs Você vai lá, ativa o desafio Que aí vai contar também nos jogos de clãs Use Mega P.E.K.K.A. lá na base do Construtor Na batalha multiplayer e destrua um número específico que eles não colocaram aqui De Mega Teslas também lá na batalha simultânea na base do Construtor Além disso agora, cara, os jogos de clãs eles dão XP de clãs É isso mesmo, então agora tem XP de clãs e isso é bem interessante, cara Uma outra coisa que é bem legal É a inserção de uma nova conquista, cara É uma nova conquista que você vai ter Por completar os jogos de clãs Então isso é individual Quando você completa ali as missões dos jogos de clãs Aquilo vai somando Quando você chegar num total de progresso Você vai ganhar lá aquela conquista Aquele ativamente, cara Bem bacana E por enquanto, meus amigos, é isso aqui Bastante coisa nova Mas não acabou por aqui não Tem bastante coisa nova pra vir ainda Então, cara, se já estão falando dessa atualização Provavelmente ela vem na semana que vem, cara Já que março tá aí na porta, né, meus amigos Então é isso Qualquer novidade, tô de volta aqui com vocês, beleza? Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui, falou Aquele abraço E é isso aí, meus amigos Fui!